Olá, meus amigos, aqui é o professor Moisés Moreira. Chegou a hora do concurso do INSS. Afinal de contas, as provas serão aplicadas ainda neste ano de 2022? Ou somente nos primeiros meses de 2023? Qual a sua aposta? Acompanhe esse vídeo aqui comigo que eu vou trazer para você aqui a avaliação de acordo com as últimas notícias muito quentes sobre a possível data para aplicação dessa prova, o concurso da história, o maior de todos, técnico do Seguro Social do INSS. Então repara, acompanha aqui para você poder entender. Foi divulgado aí nos últimos dias que o próprio INSS, ou seja, a própria Autarquia Federal Previdenciária, declarou que está mantida a previsão de aplicação de provas ainda em 2022. Não podemos jamais desconsiderar que o próprio INSS está dizendo, ó, corre aqui a previsão, aplicação em 2022. Então se o INSS está dizendo isso, e se nós aliarmos esta informação com outras análises que a gente pode fazer no decorrer desse processo aí, desse longo processo do concurso do INSS, a gente pode sim ter um grau elevado aí de convicção de que essa prova tem tudo para vir este ano. Então mais do que nunca é hora de acelerar os estudos. Você que já está avançado, é hora de ver o detalhe, a questão resolvida, aquilo que os materiais em geral não trazem, mas que vai cair na sua prova. Afinal de contas, nesta prova vai chover o quê, pessoal? Vai chover Decreto 3048, Regulamento da Previdência Social, porque ele já tratou ali da Emenda Constitucional nº 103 de 2019 da Reforma da Previdência. Então todo o nosso material é feito à luz do Decreto 3048, nosso guia de estudo, mas não podemos abandonar nem a Lei 813 e nem a Lei 8.212, além da Lei Orgânica da Assistência Social. É toda essa conjectura para a sua preparação. Mas voltando ao tema do nosso vídeo, provas agora em 2022, é a minha aposta também, pessoal. Eu sei que se ficasse ali para o primeiro trimestre de 2023, haveria um melhor planejamento, as pessoas poderiam estudar mais, até uma certa tranquilidade diante dos grandes acontecimentos que a gente tem agora, em novembro e dezembro. Então vamos lá, primeiro ponto. Provas em outubro, impossível descartado, já estamos agora no início de setembro, ainda não saiu a assinatura do contrato, deve sair em breve com o CESP, já foi publicada aí no Diário Oficial da União, a dispensa da licitação, é a banca, precisa agora formalizar, ter o contrato e a publicação do edital. Edital está iminente, iminente, pode sair a qualquer momento, pessoal. Então é hora de acelerar os estudos. Vamos lá? Então, considerando a conjectura, há informação da própria autarquia previdenciária, de que a previsão permanece para a aplicação da prova ainda neste ano. Considerando também, pessoal, aí, pelo amor de Deus, se nós tivemos aí a redução do prazo mínimo previsto entre edital e prova de quatro meses para dois meses, você não concorda comigo que há uma grande vontade de fazer esse concurso o mais depressa possível? É claro que existe essa vontade, pessoal. Vamos olhar também outro aspecto aqui. O INSS deseja fazer curso de formação e já ter o provimento, a sua aprovação, passando a ganhar aí cinco mil reais, podendo até dobrar o seu salário, a sua remuneração. Se você fizer aí análise de processos, tem a previsão para isso, ele quer já fazer, ele já quer te nomear para você já entrar em exercício, tomar posse, entrar em exercício, já em 2023, ter o curso de formação e você ser aprovado e você já virar e se tornar um servidor público, um servidor público técnico do Seguro Social para fazer a sua carreira e, a partir daí, as portas estarem abertas para você, o seu crescimento profissional ou até a continuidade dos estudos. O INSS quer, ele precisa do provimento urgente dessas vagas que foram autorizadas. Então, eu aposto que há uma celeridade, você que está estudando com a gente, você que vem comigo, o professor Moisés Moreira, nessa parceria com o Nova Concursos, ou você que está aí querendo uma luz, é hora de mergulhar nos estudos, porque haverá sim provimento em 2023, já está no orçamento, haverá contratação e você vai ser um técnico do Seguro Social. Vem com a gente, é importante. Considerado esses aspectos, quais eram as objeções aí para ter prova em 2022? O que o pessoal geralmente levanta? Levanta que 2022, agora, os últimos meses, estão bastante tumultuados. A gente tem eleição em outubro, em outubro nem daria tempo para a prova, né? Convenhando. Nós temos em novembro também grandes concursos de nível nacional. Temos aí o Enem também sendo realizado, tem o problema de logística, de você conseguir o local de prova, contratação aí dos fiscais. Tem Copa do Mundo final de novembro, mas o grosso da Copa do Mundo ocorre ali em dezembro, que também em dezembro tem concurso de nível nacional. Então, tem essas objeções. Ó, 2022 está muito tumultuado e tudo mais, mas atenção, o concurso do INSS atropela tudo, pessoal. O concurso do INSS é a prioridade da prioridade, vai ser o maior concurso da história, mais de um milhão e meio de inscritos. Portanto, vai ser um concurso com nível elevadíssimo. Eu acredito que é possível, sim, que o INSS decida a aplicação desta prova e ir lá para o final de novembro, início de dezembro. Encontrando uma brecha ali em um final de semana que esteja mais ou menos disponível, eu acredito que vai se bater o martelo. provas ainda em 2022, considerando todas as análises. Então, mais do que nunca, é hora de você vir com a gente. Aqui no Nova Concursos, toda terça-feira à noite, tem aula gratuita, todas as matérias para técnico do seguro social. Aqui na descrição vai ter o link para você fazer e acessar certinho. E venha comigo, curso atualizadíssimo, a luz do decreto 3048, reforma da previdência. Vamos lá naquilo que realmente tem possibilidade de ser cobrado. Vem com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Valeu!